Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pember, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Oxóssi, filho de Emanjá, divindade do clã de Ogum. É Iboa-lama, é em lé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logum-edé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, 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 rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Odé, 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 rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu, ó, sé, achoxó, feijão, preto, camarão, amendoim. Azul e verde, suas cores, calça branca rendada, saia curta enfeitada. Rosá e couraça prateada, na mão alfá. E no querer, ó, que arosso.